E aí, pessoal, mano, beleza, cara? Aqui quem fala é o Coutinho aqui, rapaziada, mano, o vídeo de hoje é muito, muito top, mano. Simplesmente eu fiz uma enquete aí pra quem viu aí, mano, e tá aí os resultados, mano. Quem ganhou foi o Tigres, cara. Olha essa porcentagem, mano. Então eu decidi fazer o quê, rapaziada? Bora fazer o time do Tigres. E por incrível que pareça, mano, os melhores jogadores, eles não têm praticamente jogadores com carta de evento, mano. Só o Salcedo e o Ginag, não sei muito falar o nome dele, né, mano? Ginag, eu acho que é algo assim, mano. Mas olha aí, galera, só falta o Ginag e eu vou pegar a melhor cartinha, né, mano? Aí vocês vão falar, ah, mas que eu tenho que ter o Rafael Carioca Mutante. Rapaziada, não compensa pegar o Rafael Carioca Mutante porque ele é mais de 1 milhão e 200. A cartinha dele é muito cara, né, aqui, ó, 1 milhão e cento e pouco, porque ele é mutante, né, mano? Os mutantes acabam sendo mais caros que qualquer outro jogador, né, mano? Tá aqui o time do Tigres, infelizmente só tem esses, né, eu vou colocar aqui G8-4 e vamos ver aqui aparecendo o Ginag, né, mano? Vamos lá ver a cartinha mais barata que ele tem, por enquanto é essa de 53 e eu vou comprar, mano. Vamos lá comprar G9-4 pra ajudar nós, mano. Ajudar nós aqui nesse jogo com o time do Tigres. O time que eliminou o Palmeiras, rapaziada. Bora lá, mano. Olha, essa cartinha do Ginag, né, mano, é até uma carta interessante aí, ó, como podemos ver aí, tem cento e dez de finalização. É uma carta interessante se não fosse a velocidade dele ser muito baixa e isso é o que deixa essa carta ruim, infelizmente, né, mano? Mas fazer o quê? Bora lá, rapaziada, ver como que é esse time in-game, beleza? E vamos lá no duelos de ataque. Divisão Rivals, né, entrando aqui e já vamos começar uma partida, né, mano? Isso é louco, velho. O time que eliminou o meu time, cara. Pra quem não sabe, eu torço pro Palmeiras, cara. É triste, né, cara? Perdemos de novo. Aliás, eu torço o Virgo, né, mano? Que mais ou menos lá eu assisto um jogo, tá ligado? É bem difícil, mas vamos lá. Estamos aqui contra um 088 e são 085, velho. Nossa, nós estamos muito ferrados. Sem trozamento do nosso time. Acho que aqui é certeza que vamos perder, hein, rapaziada. É certeza que vamos perder, mano. É certeza que vamos perder, velho. Nossa Senhora, mano, não tem nem como, cara. Vamos chutar aqui pra frente, beleza? Sobrando aqui no... Cruzou na área, pizarro! Nossa, rapaz, nossa, respeita. Calma, calma aí, mano. Tô falando que não vai perder, mas não acabou o jogo, né, velho? Vamos lá. Nossa Senhora, 2x1, Gignag. Vamos lá. Ele é bem lento, velho. Mas o chute dele, ó... Hum, pra que isso, mano? Pra que errou essa? Essa aqui não tinha como, né? Sobrou pro meu meio ali. Vamos ver. É ele de novo. Puxou, chutou. Nossa Senhora, a finalização dele é muito boa, rapaziada. Muito boa. Eles desarmam aqui o jogador dele. Tocou ali na frente pro Aquino. Sobe, Gignag. Sobe, 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 sobe. Hum, demorou muito, velho. Ele é muito lento. Isso ferra, velho. Isso ferra muito, mano. Nós estamos ganhando de 3x1 aqui, hein? O jogo aqui não tá tão difícil pra nós, não, hein, mano? Se bem que o cara tem as melhores chances do FIFA, né, velho? Olha isso. Olha esse toque, velho. Meu amigo, mano. O cara não tá conseguindo fazer muito gol no Tigre, hein, velho? Vamos lá. Tocou. É golaço, filho. Isso aqui é golaço. Nossa Senhora. Olha esse carinha, meu parceiro. Daqui mesmo, de fora da área. Nossa Senhora, mano. Estamos ganhando de um cara, velho. Olha o gel desse cara, mano. É muito melhor comparado do meu, velho. Nossa Senhora, que golaço, cara. Velho, a cartinha dele tá salvando muito, mano. É uma cartinha muito interessante, velho. Olha isso, velho. 7x3, velho. Não é possível, rapaziada. Olha isso, velho. O cara já é maior. E estamos fazendo... Fizemos 7x5, cara. O cara fez um gol no finalzinho ali. Você é louco, velho. Que cartinha excepcional essa do Jinag, mano. Tirando... Vocês viram que eu podia fazer muito mais gols se ele fosse um pouco mais rápido ali. Se ele tivesse pelo menos um 95 de pique, né? Mas, mano, muito, muito top até a cartinha dele aí, velho. E o time parece que foi bem na zaga, hein, mano? O Salcedo lá dando a vida ali pra ajudar o nosso time, né, mano? Primeira vitória contra um cara que tinha super vantagem sobre nós. A maior vantagem que existe no FIFA. Beleza? Então, bora lá. Estamos indo contra um cara aqui que vai ter vantagem sobre nós também por causa do entrosamento. Eu decidi que não compensam para os jogadores, né, mano? Eu vou deixar os jogadores do jeito que tá mesmo. Se for mais difícil pra mim, infelizmente, é o que podemos, né, velho? Vamos lá. O cara vai ter 9 de gera mais que eu por causa do 90 de entrosamento, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Concentrar aqui a partida. Eu acho que esse cara vai ganhar de mim. Esse cara não vai ser igual o outro que vai bobear muito, não, hein? Vamos lá. Gnones. Isso. Já fizemos o primeiro, hein? Jignag. Hum... Na hora que ele giblar ali, o cara conseguiu desarmar o meu jogador, mano. Vamos lá. Deblô. De boa. Chuta daqui mesmo. Vamos. Boa, moleque. Ele é muito bom, mano. A finalização dele. Se bem que eu tô jogando com uns goleirinhos aqui. Bem fraquinho, né? Vamos lá. Golaço. Hum... Goleirão. Ô, o zagueirão desarmou bem na hora. Olha ele correndo, rapaziada. Olha ele correndo. Chega a ser algo que dá agonia, velho. Mas estamos aqui. Ah, ele errou, velho. Meu Deus do céu. Nossa senhora, time. Mano do céu. O time do Tigres. O Palmeiras perdeu pra isso, mano. Vamos lá. Isso. 3x3. Conseguimos empatar aqui. Vamos lá. Sobrou o Gignag. Viu ali pela frente. O Aquino. Chutou. Boa, moleque. 4x3. Viramos no jogo, mano. Viramos no jogo. Aqui, fi, é bomba. Toma. Hum... Eu não podia ter perdido esse gol. Sobrou de cabeça. O cara parece que parou de jogar ali, mano. Hum, mesa, velho. Não era pro mesa, não, mano. Tinha que ter procurado o Gignag ali, né? Que sorte, mano. Vamos ganhar essa partida aqui pelo jeito que o cara ali parou de jogar, né, mano? Se o cara não para, velho, eu acho que ele tinha ganhado sem dúvida, mano. Hum, nossa, levanta, meu filho. Poxa, velho. Vamos ganhar. Velho, foi muita sorte que esse cara parou de jogar, velho. Porque, meu Deus do céu, o Gignag é muito lento, mano. Muito, muito lento, rapaziada. Meu Deus do céu. 4x3, velho. Mas por que o cara... Nossa senhora. O cara foi desconectado. Eu não sei o que aconteceu ali com o cara. Deu ali um sinalzinho vermelho. Então, gente, ele deve ter caído. E foi bom pra nós aí. Duas partidas e duas vitórias com o time do Tigre, velho. Meu Deus do céu, mano. Como assim, cara? Mano, eu acho que é o primeiro time que tá ganhando duas seguidas, velho. Vamos lá pra terceira que tá merecendo, mano. Se perder, vai sair com saldo positivo já. Tá indo bem pra caramba. Sorte dele. Aliás, era pra eles terem perdido a passada, né, mano? Pra eles. É eu que tô jogando, tá ligado? Mas era pra eu ter perdido a passada porque o cara desconectou, né, mano? Mas vamos ver se conseguimos ganhar essa aqui e se ganhar, Raffiro. Só aceita, mano. Só aceita que o nosso time tá insano, velho. Vamos lá. O cara é 4 de gera mais que eu e tem quase 100 de trozamentos a mais que eu, né, velho? Isso aqui vai ser super difícil, mano. Vamos ver. Sobrou ele. O piquezinho pra frente. Nossa, goleiro. Você não pode fazer isso comigo, não, velho. Não, não era pra esse. Esse aqui vai ser um mesa. Boa mesa. Top, mano. Top, top demais, velho. Oxe. Esperava muito desse carinha, não. Meu Deus de Nag, velho. Não faz isso, mano. Já vê que nós temos desvantagem aí. Você fica aí, ó. Olha lá. O cara tá na zaga ali praticamente, mano. O cara no meio campo falando que tá na zaga. Vamos, Fernandes. Tocou ali atrás. Nossa. Perfeito, moleque. Perfeito. Ô, nosso time, pelo jeito, ele é bom na zaga, velho. Aquele salcedo deve ser bem, bem bom, mano. O Guzmán também deve ser um ótimo goleiro. Imagina o Guzmán bugado. É por isso que nós tá ganhando. Seria top, hein, mano. Imagina. Encontramos um jogador bugado aqui. Um goleirão bugado, né. Porque o que buga aqui é só goleiro mesmo. Vamos lá. Mesa de novo, de cabeça. Nossa senhora. Perdemos. 4x3 aqui, rapaziada. 4x3. Essa aqui eu acho que não vai ter como não, hein, mano. Vamos lá. Aquino. Fora a Dália. Não, Aquino. Nossa, lascou, lascou. Boa, salcedo. Não, não, não. Tira isso aqui, tira isso aqui, tira isso aqui. Meu Deus do céu. Isso, time. Meu Deus, mano. Tá sobrando a bola pro cara toda hora. Eu acho que o Guzmán é bugado, mano. Você viu ele puxando ali e indo na bola, velho? Vamos lá ver o Dibble aqui. Nossa, o Dibble do Gienag é horrível, cara. Vamos ver quem quer bater a falta. Nossa, não foi falta, mano. Pensou que tinha sido falta, cara. Vamos lá. Aquino. Garantiu nosso último gol. E foi isso, rapaziada, mano. Time do Tigres, pra mim, teve um ótimo aproveitamento, velho. Mesmo sendo... Mano, teve um ótimo aproveitamento por ser, né, um time de maioria prata, velho. Então, pra minha cabeça sobre essa série, velho, foi um dos times mais espetaculares que eu joguei aí, rapaziada. Foi muito, muito bom o time do Tigres mesmo, velho. Eu acho que o que salvou esse time foi o Guzmán, mano. Porque ele tem até umas steadies até daorinha aqui. Ó, pode ver aqui. É, não é tão bom assim. Mas pra uma carta básica, eu achei muito interessante aqui, velho. Muito, muito interessante. Ele tem uma altura também muito boa, velho. Que ajuda ele pra caramba. Eu curti aí, velho. Eu acho que ele foi o que salvou esse time. E esse Gienag aqui, velho. Eu esperava um pouquinho mais dele, velho. O que deixa ele ruim é ele correr muito lento. Vocês viram, rapaziada? Isso aí é horrível. Horrível demais o nosso atacante ser lento, velho. Então já fica aí pra vocês que algum dia for comprar algum atacante. Não comprem atacante lento, beleza? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês já curtiram, já deixa aquele likezão. Tamo junto e fui!